Só sofre de amor, quem não curte o baile dos admirados Os admirados brother Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundão Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundão Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mudão Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mudão Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Vai sentar, sentar, senta, 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 senta A novinha vai sentar Senta, 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 senta A novinha vai sentar Senta, 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 sent Os admirados lançou, pras novinhas se acabar E quando o jefe soltar, a novinha vai sentar A novinha vai sentar A novinha vai sentar A novinha vai sentar Só sarrando nas tchutchucas Que tá louca, embrazada No baile jogando a bunda Soca, 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 soca Soca na mina gostosa Soca, 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 soca Socadinha nas malocas A menina maluca pegou assanhada Um litro de bala Soca, 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 soca A menina maluca ficou assanhada Soca, 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 soca Soca, 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 soca Socadinha que elas gostam Soca, 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 soca Soca, 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 soca A menina maluca pegou assanhada Soca, 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 soca Depois que tem o cabaço Olha o que ela tá dizendo Olha o que ela tá dizendo Tomo, 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 tomo Tomo na febrilha do Gabriel do Borelo Me comprou a minha tia O Gabriel do Borelo Depois que tem o cabaço Olha o que ela tá dizendo Olha o que ela tá dizendo Tomo, 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 tomo Tomo na febrilha do Gabriel do Borelo Me comprou a minha tia O Gabriel do Borelo Usa de mirados, brother Flexiona, poopa, alçando e f Oscopinho Ficado talentinho, é quebra de ladinho E flexiona, pô, ao som desse pontinho Fica no talentinho, é quebra de ladinho E flexiona, pô, ao som desse pontinho Fica no talentinho, é quebra de ladinho E flexiona, flexiona, flexiona As alvinhas da Caiola, dona onda embrassada Criadora bregadeira, que toca o grave na quebrada O balanço já tá aceso, e eu já tô bem crazy Criadora bregadeira do momento Ficou foi rei, virou foi rei Doçado de milagros, brota, brota, brota O mundo de lutar, tirou o meu ar, fiquei sem chance Ficou foi rei, virou foi rei, virou foi rei Ficou foi rei, virou foi rei, virou foi rei